Meu povo, tô com uma cliente aqui, ó, uma seguidora, uma inscrita no canal. Ela veio da outra vez? Se doer. Aí a filha dela falou assim, mãe, mas tu não tá vendo aí, mãe, no canal dela? Ninguém grita, todo mundo conversando, não é possível. Aí que ela tomou coragem e veio. Aí no dia ela chegou atrasada, eu já dei lá uns esporros nela. Brincadeira, gente. Cheguei atrasada, eu dei uns esporros assim, leve, sabe? Aí a gente tirou aqui um pouco da unha dela, né? Colocou o ácido. Eu gravei, não gravei? Já vou e vai complementar. Ah, agora o duro é eu achar esse teu dedo. Então, gente, em nome de Deus que eu vou achar, tá? No dia que ela veio. Só que ela veio caladinha. Hoje que ela tá me contando um bafão. Hoje já descobri que ela é cearense. Hoje a gente já conversou aqui, foi muito. Ela se identifica o 40 anos. É, eu me conto da história dela todinha. E a bichinha é conterrânea. E aí, ela chegou pra mim e falou assim, não tem pele na minha unha, Nath. Você falou que passou ácido, mas não adiantou esse ácido que você passou. Eu falei, é, então vamos ver. E olha aqui, gente. Como que não funcionou? Não, eu vou ter que passar, tá? Eu não posso parar agora não, que a Nath tá mexendo no meu dedo, tá bom? Medrosa a vida toda. Tá, tá, tchau, tchau. Medrosa. Dê-se uma pessoa medrosa. Aqui tá de capulina aqui na porta do seu anjo, mas eu vou lixar aqui. Ai, meu povo, ela disse que não tinha pele. Vocês concordam com isso? Olha, mulher, se não tinha pele, tu vai ver que vai sair daqui. Espero que eu vou ir. Ah, ela tá achando que ela vai sofrer, gente. Olha, todo mundo sabe dos meus inscritos, dos meus seguidores, que isso não dói, gente. Que isso daqui solta tudo. É ácido. É o peeling, né? Gente, que maravilha. Lembra que eu falei pra tu que eu não conseguiria tirar isso aqui se não fosse com ácido? Limpar essa tua... Essa tua pele aqui toda. Pode relaxar o pezinho? A bichinha chega a estar tensa. Hoje é só alegria que ela tá aqui. Olha aqui, tu falou que não tinha pele. Essa serve? Se não servir, a gente bota mais ácido nas outras unhas tudo, que eu botei só nessa, gente. Por isso que eu vou gravar só isso mesmo pra vocês. Olha isso aqui. Sabe por que tá agarrado aqui embaixo? É porque a pele tá vindo lá das profundezas. Isso aqui, minha filha, tem pele desde criança quando tu andava lá nas terras do Ceará. Diz calma. Hum, e não. Tem tocada aqui desde criança. Meu Deus. Tá vendo isso daqui, amiga? Ela, meu povo, disse que Nath não tem pele. Ah, ela tem uma sensibilidade muito grande, tá? Tudo ela disse que dói. Olha isso, gente. Medrosa aqui pra ela. Nossa, ela é muito medrosa, meu povo. Conto pra vocês, não. Eu corto aqui, tá? Relaxa. Relaxa o pé, moleque. E aí, meu povo? Ela veio com medo da gota serena mesmo. Gota serena mesmo. Cearense medrosa. É. Cearense é gota serena. Calma aí, moleque. Eu vou cortar aqui. Aqui é a unha, tá? Essa pontinha lá dentro. Olha isso, gente. Ela falou que não tinha pele. Isso foi só a metade do dedo, tá? Ainda tem o outro lado de lá. Ela já vinha aqui. Aqui vinha já falando assim, ó. Devolva meu dinheiro, que não sai o pé daqui, não. E eu falei, mulher, tem certeza disso. Não é possível, que só no teu não vai sair pele. Mas, olha, eu não sei. Eu vi que parece que não tinha, né? Coloquei um emolientezinho. E vejam isso. Vejam isso. Não machuca, tá, gente? Ela tem um negócio de um... Acho que ela tá chupando bala ali. Tipo tangerina. É. Ela tá chupando manga. Só pode. É que a gente fica nervosa, né? Pensa que vai doer. Mas, gente, não está doendo, tá? Então, eu sou nervosa mesmo. Fico com medo. Ela tem um negócio de chupar bala ali. E só ela. A plantinha aí é viva. É. Se cortar, ela sangra. Sangra mesmo. Não tirei uma gota de sangue dela e ela tá aqui. Medrosa. É a segunda vez que ela vem aqui. Então, gente, como ela deve ter muita gente. E é por isso que eu posto meus vídeos pra vocês verem. Que é super tranquilo estar cuidando desses... Desses fungos. Tirando essas peles todas aqui, ó. Não machuca, gente. Olha. Solta. O que não solta, a gente vai cortando aos pouquinhos. Mas não dói, ok? Ok, meu povo. Olha pra isso. Agora, o que ela vai fazer? Ela vai tratar essa unha. Ah, com certeza. Botar um antifunho. Bicarbonato todo dia. Essa cliente aqui é bicarbonato. Essa é a dona Antônia do bicarbonato. Ela usa bicarbonato no sovaco. Ela... Bicarbonato nos dentes. Ela passa bicarbonato nos dentes. Eu perguntei qual era o almoço dela. Ela falou que era bicarbonato. Tudo dela é bicarbonato. Falou que vai lavar o chinelo com bicarbonato. Falou que vai botar bicarbonato na unha. Enfim. Tudo é bicarbonato. E vocês? Usam também bicarbonato pra tudo? Fala pra mim. Comenta aí. Ó. Ó. Tudo ela... Ela chupa bala ali. Tudo ela chupa manga ali. Chupa laranja. Toda hora. Doendo não tá, né? É o nervoso. Esquentou. Esquentou. Depois pronta. Apagou fogo. Olha isso. Aqueles corinhos, amiga. A gente só consegue com ácido mesmo, tá? Não, mas aí ela só vai estar lá agora como se botar remédio. É. Bicarbonato, né? Pra botar o fumo. Não, bicarbonato e a manipulação. Agora eu vou fazer. Ah, é. Tu já tem um, né? Que o médico passou pra tu. É, passou. Pronto. Hora de usar. Senão fica ruim o vídeo, mulher. Mulher, agora eu vou ter que achar esse vídeo. Onde você vai achar? Pra emendar nesse. Vou ter que procurar hoje. Pra não esquecer enquanto minha cabeça tá fresca. Tem um monte que eu quero botar antes ou depois? Não acha. Não acha, mulher. Já postei. Acabo que já até já postei. Eu te mandei uma foto. Procura foto de como era que você vai achar. Ah, mas aí você já tirou a metade da unha. Não, você tirou a metade da unha e tirou foto. Aí essa cliente vai botar. Tô botando ácido. É um vídeozinho tão curto. É, bem curtinho. Ah, então pronto. Vou achar. E eu vou te falar, hein. Aqui ainda ficou coisa ainda. Ainda ficou pele aqui. Dá pra botar mais uma demãozinha de ácido. Olha lá, vai chupando manga. Vou contar pra vocês, gente. Cearença. Ô, povo bom. Aguenta aí, disse. Se ela vai chupa laranja. Não posso forçar muito que ela chupa laranja. É porque ela tem medo de doer. Aí ela já... Né, amiga? Não antecipa. A gente antecipa a mochiadinha dela. Pra me comover. Pensando eu que vou comover ela. Ela tá ali. Tira tudo. Tira tudo. Se não está sangrando é porque não dói. Olha. Nem sempre, gente. Às vezes não, o sangue dói realmente um pouquinho. Sensação, né? Estranha. A gente, na verdade, se deve ser sensível pra caramba. Então, tem gente que tem mais sensibilidade. Eu entendo tudo isso. Eu estou só brincando aqui com a minha conterrânea. E nós cearense entende. E você é da onde, Nath? Eu sou lá de Varjota. Nasci em Santa Quitéria. E sou de Varjota. Hoje em dia minha mãe mora em Varjota. Galera aí de Ceará mandou um oi aqui pra mim nos comentários, hein? Conterrâneas. E conterrâneos. A minha família era de Eusébio. Deve ser pra um outro lado, né? Ceará é tão grande. A gente morava em Fortaleza mesmo, no Parque São José. Mas a minha mãe veio em Fortaleza e eles venderam terreno, terreno enorme. E compraram muitas terras lá nesse lugar. Que era um lugar mais de mato, né? É. Mas todo mundo tem terra pra construir o que quiser. Mas não é uma terra muito valiosa, né, amiga? Não, não. É por isso que é mais em conta. Lá é assim. Lá no Ceará é assim. As terras não tem muito valor, assim, mais pro Nordeste. Lá pro Matão. O Matão não tem, não. Mas pense num lugar pra ter coco. É, lá onde tu mora? Chuta. Lá onde o pessoal comprava a casa. Eu saí do Ceará, eu tinha 14 anos. Nossa. E agora eu já tô com 60. Eu tô há muito tempo comigo. Mas tu já foi lá? Já, já fui lá duas vezes. Nossa, de 60 anos, duas vezes, foi muita coisa, né? Foi. Foi demais, voltou de margar. Quase morre de voltar. É. Duas vezes eu vou no ano, mulher. De 30 e 30 anos, né? Jesus. É. Tem que não tem tempo pra ter lá, não. Ou tu trabalha, ou tu trabalha. Quando você vê, a vida passou e tu não fez nada, tu não viveu. É. Se você se deixar levar pelo trabalho. É verdade. Aqui ainda tem pele, se duvidar. Pele? Uhum. Eu sei. Não vai vender mão de ácido aqui. Pra sair mais pele. Ainda saía, tá? Saiu de cima só. Vamos mandar um pouquinho. Ai. Vou dar as pele. Olha lá. Vou dar as pele. Vou dar as pele aqui, né? Um remédio. Vai, vão te mandando fotos. Sim, depois você... Depois a gente marca pra tu voltar, né? Aqui uns meses. Arrume logo o emprego, né, moleque? Você falou que só vem quando arrumou o emprego. Ah, sim. Em nome de Jesus. Vou orar pra você arrumar o emprego e você voltar aqui pra nós conversar. Vai pro meu marido, enche o dinheiro, eu volto aqui. Toma dele o dinheiro. Isso. Pronto. Ele trabalha ainda? Não, eu ia te contar, acabou, porque eu não te contei. Segui um presente na semana, me ligou uma... Uma vez que eu tinha sempre emprego de cuidadora. Hum. Falou, Antônio, eu tô precisando de uma pessoa aqui na portaria. Só um mês. Pagando X, pra pessoa ficar só um mês aqui, enquanto meu funcionário volta das férias. Falei, meu marido? Tu nem sabe se o homem queria trabalhar. Não, ela já havia falado com ele. Se tiver essa coisinha leve, não botar muito peso, eu quero. Não, Antônio, só vai abrir a porta, apertar um botão, receber mercadoria e atender os moradores. Digo, menina, beleza. Não, meu filho. Ah, mas não tem roupa do... Eu digo, tem, já fui motorista. Tem, tirei foto pra esbruta, foto da calça. Arranca o bolso que tem a logo da empresa e o outro tá. Falei, vou analisar esse bolso, voltar pelo lado da sua vez, minha filha. Já, já está aí. Já marquei entrevista pra hoje. Hoje a gente vai... Já vai pra entrevista. Ah, então vai ter dinheiro pra tu vim semana que vem. Ah, com certeza. Semana que vem não, mês que vem. É que eu dei. Aí, aí ela, nossa, Antônio, você tem que... Eu digo, pense, se não tivesse, meu amor, ia dar um jeito. Agora de ir no meio... Ia pedir o vizinho pra uma camisa emprestada azul. Azul e calça preta, né? É, é blusa de... Mas eles não dão, não? Eles dão, ela compra aí, coisa, mas eu não digo. Porque ela é uma pessoa muito boa. Pense numa pessoa prestativa que nunca na vida te pediu nada, nunca precisou de você, mas sempre... Quem é essa que arrumou o emprego? É, essa é do meu marido. Ela conhece, ela nos conhece há muitos anos. O meu filho, o primeiro emprego do meu filho de menor aprendiz, foi ela que arranjou. Meu pessoal. Hoje está com 30 anos. Deus abençoe a vida dela. Ela é uma pessoa maravilhosa. Que remédio aí? Pois é, agora a gente vai matar esse fungo, né? Vou matar. Pode ter certeza. Deixa eu te mostrar uma foto aqui. Faz o remédio que o médico passou na manipulação, né? Isso. Não desiste, gente. Nath, não desiste. Nath é danada. Pronto. Deixar nada, meu povo. Vocês sabem que eu cato tudo, não sabe? Eu acho que aqui ainda ficou muita pele, mas... Qualquer coisa, Nath. Deixar pro mês que vem, né, amiga? Se eu tirar tudo, tu não volta. Deixa eu cortar um pouquinho. Gente, deixei um pouquinho das peles pro mês que vem. Porque teve uma seguidora minha que falou, nossa, ela deixa um pouco pro mês que vem. Até parece que eu tenho tempo, né, amiga? De deixar couro pro mês que vem. Eu não tenho nem horário pra todo mundo pro mês que vem. Eu não vou ficar deixando couro? Deixa eu ver. Eu vou te mandar... E é isso, gente. Ficou assim. Ela vai cuidar desse fungo, tá? Com certeza. E vai dar tudo certo. Em nome de Deus. Ela vai voltar e eu gravo de novo pra vocês. Beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.